Olá meninas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E vai ser um vídeo meio que culinária misturada com casamento. Eu vim aqui pros olhos d'água com a minha cunhada, que ela vai fazer a janta de um casamento e ela pediu pra mim vir ajudar. Então nós chegamos agora aqui, hoje é sexta-feira de tarde, o casamento vai ser sábado à noite, amanhã à noite. Então nós vamos vir hoje e amanhã à tarde pra organizar tudo aqui. E eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Então agora eu vou mostrar aqui o que tem aqui e já venho dizendo. Então a gente chegou, já tava tudo organizadinho, eles deixaram tudo organizado. Tem os tomates, vai ser um risoto com maionese. Então tem beteraba, tem cenoura, aqui tem leite, tem inteiro, abacaxi e cebola, que eu acho que é limão, repolho, tem conserva, milho. Aqui tem um pouco de tudo, tem caldo de galinha, tem alho, aqui os arroz, aqui tem óleos, azeite, óleo, vinagre, pretemperar e salada, daí aqui ó, tem as saladas, papel, toalha, copo, ovo, tudo as coisas que a gente vai ocupar pra fazer as coisas daí. Aqui pra cá fica a cozinha. Ó, quem chegou? Aqui pra cá daí é a cozinha, a gente vai dar agora uma geral, né, pra daí a gente começar umas coisas. Deixa ali, não mexe. Abrir, depois a gente abre. E daí eu vou mostrando pra vocês. Eu vou filmar o casamento também, vou filmar tudo pra vocês um pouquinho de como vai ser então essa semana aqui, esse final de semana aí que nós vamos passar por aqui, tá bom? Lindo. Lindo. Então, bora lá. Minha cunhada tá fazendo um risotinho pra nós, que nós não arrumamos semana. Daí nós tamo arrumando aqui na mesa. Traz uns três pratos. E daí aqui a minha cunhada, nós descascamos os alhos. E daí que foi colocado na água morna pra ajudar a soltar. E ali a gente arrumou a cebola e a bacia com água que a gente vai agora descascar a cebola e colocar tudo na água pra tirar um pouco do fortume dela que ela tá muito forte. Então, meninas, aqui a gente já, ó, deixou todas as batatas picadinhas já pra amanhã fazer a maionese, o alho, a cenoura também. Minha cunhada tá terminando de ralar lá. Daí amanhã a gente vai cozinhar a beteraba, todas as outras coisas. Aqui ficou os tomate, que daí a gente vai fazer o resto da manhã, né? Daí a gente tá terminando de organizar. Olha. Vai lá pegar o chinelo lá. Daí aqui, a minha cunhada tá ali terminando. Vou ali ajudar ela agora. Vou ir lá agora. Então, meninas, a gente já tá deixando tudo organizadinho. Aqui tem o tapete que vai ser pra decoração. A minha cunhada já passou papel filme em tudo. A gente deixou na água, né, pra não murchar nada. Já deu uma organizada aqui também no balcão, com as coisas. Pra cá também, estamos organizando, terminando de organizar. As saladas já estão tudo lavadas. Passemos papel filme e água pra não vazar nada. E daí agora, aqui as panelas também, pra daí amanhã fazer o risoto. Daí foi lavado. Daí agora nós vamos só terminar de arrumar aqui. Daí nós vamos pra casa. Daí amanhã a gente vai limpar uma casa lá de uma mulher lá, que a minha cunhada vai limpar a casa pra ela. Daí depois nós vamos voltar aqui de tarde, pra daí começar a lidar com o resto da janta, né? E as piazadas estão só no fervo aqui, ó. Correndo, brincando, pega, pega. Colocaram os palets aqui e estão brincando. O store dá pão de do sujeira. Não vai... Store! Store! Vamos, store! Levanta, meu filho! Vamos, tchau tchau! Você bota pra lavar essa sutiã aí, Julia, por favor? Vamos, vamos, tchau tchau! Vamos, gordo! Eu vou pôr aqui mesmo! Vamos! É! Vamos, tchau tchau! Vamos! Vamos, Lisilo! Vinha! Ó, vamos lá fora ver o cacholinho? Agora não vem, quer isso? Vamos! 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 Se inscreva. 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 Aqui é a sacada de tudo, os quartos, dos dois quartos, é três suítes na verdade, e a piscina. Então, meninas, já é outro dia, já fui ajudar minha cunhada a fazer faxina na casa, lá onde ela vai fazer. Aí, agora, nós voltamos aqui, já coloquei os ovos dentro da panela, vou colocar a cozinhar e vou colocar a beteraba também dentro, daí nós vamos começar a fazer as coisas. Deve ter ido lá na areia e agora nós vamos começar a fazer as coisas. E aí 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 Música 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 Música